Oi, gente! Hoje estamos fazendo um novo vídeo do Notícias da Noruega. Quero convidar você para assistir esse vídeo. Vamos lá! Notícia número 1 Assim como o Brasil, na Noruega também existe um povo indígena. E aqui, na Noruega, ele se chama o povo Sami. Além da Noruega, os Sami vivem na Suécia, Finlândia e Rússia. O povo Sami tem sua própria bandeira, sua própria constituição, próprio parlamento e o próprio ido nacional. Desde 1917, o dia 6 de fevereiro, é o Dia Nacional do Povo Sami. E esse dia é celebrado em todos os países que tem esse povo. No Dia do Sami, as pessoas que são Sami se vestem com a roupa tradicional, que se chama o Kufta. E esse é um dia cheio de celebrações, que envolvem a comida tradicional e a música Sami. Eu vou deixar um link embaixo do vídeo para vocês ouvirem o Hino Nacional do Povo Sami. É um hino muito bonito. Muitos lugares da Noruega colocam a bandeira Sami neste dia. Mas os jornais escrevem que algumas pessoas confundem a bandeira Sami com a bandeira Pride. Também algumas pessoas ainda fazem piadas que envolvem o povo Sami. Já aconteceu de usarem a roupa tradicional Sami como fantasia do Halloween. Talvez isso signifiquem que a bandeira e a cultura Sami ainda não é muito conhecida pelos próprios noruegueses. Mesmo que o povo Sami na Noruega esteja materialmente bem, ainda existem preconceitos e muita gente que não sabe a fundo sobre esse povo que também mora na Noruega. Por isso, o dia do povo Sami não é apenas para comemorar, mas também para marcar que o povo Sami exige respeito e igualdade com o restante da população. Notícia número 2 Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim terminaram hoje, dia 27. E eles começaram dia 4 de fevereiro, todos esses dias a Noruega inteira está de olho na TV, acompanhando o desempenho dos atletas da Noruega. Os noruegueses são conhecidos por serem muito bons em esforços de inverno. Por isso, eles sempre ganham destaque nesse tipo de olimpiadas. Os noruegueses adoram esquiar. Eles passam muito do seu tempo livre esquiando no inverno e desenvolvendo habilidades com o esqui. Existe uma expressão na Noruega que diz que os noruegueses nascem com esquis nos pés. Para os noruegueses, esquiar é o mesmo que o futebol é para os brasileiros. Todas as crianças do Brasil aprendem a jogar futebol. Na Noruega, todas as crianças aprendem a esquiar. É por isso que o Brasil tem muitas estrelas do futebol e nós na Noruega temos nossas estrelas do esqui. O biáculo é um esporte pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido na Noruega. Este esporte combina esqui com giro ao alvo. Em essa olimpiada, o biáculo foi o esporte em que a Noruega se destacou melhor. Dizem que para a Noruega, essa foi a melhor olimpiada de todos os tempos. Por que a Noruega foi o país que mais ganhou medalhas? Nós ganhamos 16 medalhas do ouro, 8 medalhas do prata, 13 medalhas de bronze, totalmente 37 medalhas essa olimpiadas. Isso é muito bom! Hurra! 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 Notícia número 3. O governo norueguês disse que a pandemia na Noruega está chegando ao fim. E no último dia 12 de fevereiro, o governo norueguês reabriu a sociedade. Muita gente ficou alegre com esse acontecimento. Desde o dia 12 de fevereiro, não é mais obrigatório o uso de máscara, home office e distanciamento. Os restaurantes podem permanecer abertos como antes da pandemia, e eventos culturais e esportivos também podem ser realizados como antes. No entanto, pesquisas mostram que 2 a cada 3 noruegueses vão continuar usando máscaras. Algumas medidas coronárias continuarão. Por exemplo, quem estiver doente com o coronavírus ficará em isolamento. Algumas regras para a entrada e saída da Noruega também são mantidas. E o governo norueguês também diz que novas ondas de corona podem surgir no futuro. Mas eles estão preparados caso isso aconteça. Veremos nos próximos meses o que vai acontecer na Noruega sobre corona. Eu avisarei se houver alguma mudança. Notícia número 4. O deslizamento de terra em Petrópolis, no Brasil, foi mostrado na mídia norueguesa. Foi mostrado nos jornais da Noruega muitas chuvas fortes que fizeram o deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Os jornais mostraram o quanto tem sido difícil o trabalho do pescate e que até agora 136 pessoas foram confirmadas mortas e mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas. Os jornais também mostraram um morador que sobreviveu ao deslizamento. O nome dele é Leandro Agostinho e ele falou para um jornalista norueguês. E só os pobres moram nessas áreas. E que mesmo sabendo é perigoso, as pessoas moram lá porque não tem condições de morar em lugares melhores. Ele também disse que o Brasil é um país socialmente injusto. E o mais triste de uma tragédia como essa é que as pessoas morrem porque são pobres. Eu sei que essa não é notícia nova para vocês que estão aqui no canal. Mas eu quero deixar ela assim mesmo porque eu sou casado com uma brasileira e eu conheço o Brasil melhor depois de me casar com ela. Eu sei que vocês sabem, eu gosto muito do Brasil. Eu fico triste quando vejo tantas famílias sofrendo assim. Então, hoje eu quero apenas enviar um abraço quente. Na Noruega nós falamos em Van Clem quando desejamos algum bom para alguém. Eu espero que meu abraço chegue aí para todas as famílias que estão sofrendo agora. Notícia número 5. A NRK é a maior empresa de mídia da Noruega. E ela é do estado. A NRK tem vários canais de TV e uma grande jornal online. Além de ter 50 escritórios espalhados do norte ao sul da Noruega. Esse é o maior canal de TV aberto da Noruega. E ainda tem correspondência em outros países. E no último dia, 14 de fevereiro, houve uma grande reportagem exclusiva com o ex-presidente do Brasil, o Lula da Silva. E hoje eu quero dividir essa entrevista com vocês porque eu quero saber o que vocês pensam dessa entrevista. Vamos lá! O Lula disse para a NRK que a Noruega é um modelo de sociedade e de bem-estar social. Enquanto o jornal destacou que o Lula é o favorito para vencer as eleições do Brasil esse ano. Isso é verdade? Na entrevista, o Lula contou que tem ligações com a Noruega desde 1980, quando ele ainda era um sindicalista. Essa entrevista está cheia de informações interessantes sobre como a Noruega e o Brasil estão lidando com uma possível volta do Lula à presidência. Eu vou pedir para a minha esposa ler essa matéria para vocês, ok? A matéria, gente, ela é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ler o mais rápido possível. Vai dar para vocês verem que eu estou lendo. Porque ela está toda em Noruega e o português, então se o Hegel fosse ler, ele ia ter que trabalhar com a tradução do Noruega para o português. Ia levar muito mais tempo, então a gente fez aqui uma tradução livre da matéria do Noruega para o português. Mas se você quiser ter acesso a essa matéria, a gente vai deixar ela aí no link, porque tem foto e tudo e vocês vão poder ver melhor. Vamos deixar linkado embaixo do vídeo, que é o que eu quero dizer. Então, sem mais delongas, deixa eu ver se eu consigo ler o mais rápido possível. A matéria começa assim. Ele recebe a Enarco na sede do PT, Partido dos Trabalhadores, na maior cidade do Brasil, São Paulo. E ele fala sobre uma série de encontros com líderes noruegueses quando foi o presidente do Brasil, de 2003 a 2011. O ex-presidente do Brasil diz, Eu hospedei o rei Harald, que é o rei da Noruega, e dois primeiros ministros noruegueses durante o meu governo no Brasil. Eu também estava em uma visita de estado à Noruega em 2007. Muitas vezes aqui no Brasil nós nos comparamos com países mais pobres que nós, sorriu o ex-presidente. Acho que devemos sonhar em alcançar o mesmo padrão de vida que o povo norueguês. Devemos almejar a criação de uma sociedade igualmente rica e justa. E se eu vencer as eleições de outono este ano, vou restaurar a boa e próxima relação que tivemos com a Noruega durante o meu mandato, diz Lula. Lula da Silva nasceu na mais profundeza pobreza do sertão, as áreas áridas do nordeste brasileiro. E quando ele tinha seis anos, a família se separou e eles embarcaram em uma viagem de 13 dias de caminhão em busca de uma nova cidade, São Paulo. Quando menino, Lula contribuiu com as finanças da família, trabalhando como sapateiro. E quando teve idade suficiente, ele também começou a trabalhar como metalúrgico. E como líder sindical, ele se manifestou contra o poderoso regime militar do Brasil e ficou preso por vários meses. A luta contra a pobreza marcou a vida política de Lula da Silva. E em poucos lugares do mundo, as diferenças sociais são maiores que no Brasil, ressalta. Não há país em desenvolvimento que tenha tantos pobres e não há países desenvolvidos com tantos desempregados. Devemos incluir essas pessoas. Elas devem ter permissão para trabalhar, estudar e ter acesso à cultura, para que possam ajudar a desenvolver muito melhor o próprio país, diz Lula da Silva. O período de Lula da Silva no poder foi um período de grande crescimento econômico. Houve também declínio acentuado no desmatamento da Amazônia. A equalização social tirou mais de 30 milhões de brasileiros da pobreza. Quando Lula renunciou em 2011, mais de 80% dos brasileiros estavam satisfeitos com seu governo. Mas o Partido Trabalhista falhou em uma de suas promessas eleitorais, a mais importante, combater a corrupção. Por isso, em 2014, iniciou-se no Brasil uma revolta social contra a corrupção. E o acordo judicial Lava Jato levou à condenação e prisão de vários líderes comunitários. Em 2018, Lula da Silva também foi preso, mas as evidências eram escassas. E muitos acreditavam que era um processo político. Após 580 dias atrás dos muros, o ex-presidente foi liberado e o veredito foi posteriormente anulado. O caso foi arquivado recentemente. Nunca tive dúvidas de que esse processo visava impedir que eu voltasse como líder desse país, diz o ex-presidente para a Enarco. Enquanto Lula da Silva estava na prisão, o populista de direita Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Bolsonaro é um líder muito polêmico, que tem recebido críticas ferozes por seu manejo da pandemia. Ele também foi fortemente criticado pelo desmatamento da Amazônia e por sua relação com os direitos humanos. Lula da Silva é muito claro sobre o que pensa sobre o atual presidente do Brasil. Lula diz, Bolsonaro não entende de economia, ele não entende os sindicatos, não entende a pobreza e não entende o que é inclusão social. Troveja e continua. A única coisa que ele pode fazer é mentir e fazer propagandas de armas. Bolsonaro, por sua vez, descreveu Lula como um ladrão e bandido. Ele diz que o líder de esquerda pertence à prisão. As eleições presidenciais no Brasil vão ser dia 2 de outubro deste ano. Há pouco mais de seis meses das eleições, Lula claramente lidera o ranking das pesquisas no Brasil. Deixando muito claro que nem eu e nem o Hegel entendemos absolutamente nada do que está rolando na política brasileira hoje, visto que eu estou fora do Brasil há quase 11 anos. E o Hegel não é brasileiro, não entende absolutamente nada da nossa política. E eu não me sinto atualizada. Mas nós deixamos aí essa entrevista para que vocês possam conversar com a gente sobre, né? Sem levantar, eu sei que falar de política é sempre muito complicado, então sem levantar ofensas uns contra os outros. Eu gostaria de saber mesmo a opinião de vocês sobre essa entrevista. Eu nem sabia que o Lula estava querendo voltar. Eu vi na TV norueguesa e quando o Hegel viu, ele falou, vamos perguntar para as pessoas o que está acontecendo, o que as pessoas têm achado disso. Então eu acho que o Hegel vai deixar isso aí em algum momento, mas eu também já gostaria de ouvir de vocês como que está o quadro político no Brasil. Eu vou devolver aqui esta câmera para o Hegel, para o Hegel continuar e terminar o vídeo que ele está fazendo. Como vocês viram, a notícia era bem longa, então eu tive que ler tudo, mas de novo eu vou deixar o link aí embaixo desse vídeo para vocês terem acesso na íntegra do que eu traduzi aqui de forma livre. Eu não entendo muito sobre a política no Brasil, mas eu fiquei curioso para saber o que vocês pensam dessa entrevista. Por favor, deixa um comentário embaixo para eu saber o que vocês acharam. Essas foram as notícias dessa vez. Obrigado por assistir, desculpa os meus erros no português e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!